A Uma Graça Quando olho o que fez em mim Onde estava eu, onde estou aqui E eu sei, sozinho não estarei Havia um outro na fornária Andando junto a mim Havia um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Há uma cruz que mostra o preço Que Jesus pagou por mim Há um outro na fornária Sobre as águas está o meu passado Nunca mais o pecado vai me escravizar Se tropeçar no meu caminhar Me levantarei Eu persistirei Sigo em frente ao mundo Não vou me prostrar E eu sei, sozinho não estarei Há um outro na fornária Andando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se preciso ser lembrado Como fui liberto em ti Sei que o poder que vence a morte É o poder que vive em mim Há um outro na fornária Vejo sua luz Sobre as trevas Todo mal se rende a ti Ouço rugir Lá do altar Tua presença está aqui Sinto o chão tremer Sobre os meus pés E as muralhas vão cair Nada nos separa Nada nos separa Não há nome igual ao nome de Jesus O que era que é e pra sempre será Mesmo que não saiba o que virá Sei que tua verdade não falhará E eu sei, sozinho não estarei Eu sei, sozinho não estarei É isso aí Música Música Amém.